Ministro do Interior, se nomeia Ema Civil, uma que lidera a Autoridade de Proteção Civil, onde substitui o Superintendente Polícia Ismael Babo com o Superintendente Assistente Polícia Nuno Romaldo Gomes. Ministro do Interior, Francisco Guterres, informa. Governo revoga-o na lei anterior onde cria a Fale-Leifon, no retangono a promulgação com o seu Presidente da República. Francisco Guterres explica. Revoga-o na lei anterior onde cria a Autoridade de Proteção Civil. Governante não argumenta. E a tempo béssico, o Ministério do Interior se implementa a reforma para serviço à Autoridade de Proteção Civil Sira, Rússia Nacional do município Sira. Foi na lei de Conselho-Ministro, aprova a ONU-Projeto Decreto-Lei, com a BAN Estrutura Orgânica Autoridade de Proteção Civil. Também apresenta o Rússia Ministro do Interior, Francisco Guterres. Juvenal da Silva, para RTTL.